Se você já conhece esse cenário, eu estou aqui na Polônia de novo, na casa da Verônica, e a gente está fazendo um bolo para começar o dia, hoje é domingo, e eu vou mostrar um pouco disso para vocês e das nossas bagunças aqui com essas polonesas que falam, 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 e eu não entendo nada! Elas acabaram de me desafiar a comer esse fung terrível, tipo, é assim ó, é um fung direto do pote, como assim? Stop talking it! Oh meu Deus! Eu vou gravar isso! Como assim, talvez! Qual é o problema com você? Delicioso! É uma desafio! Ela acabou de comer um fung, gente, assim, do nada, sem um macarrãozinho, sem um nada! E ela vai comer mais! Que gente estranha! Que gente estranha! Ela está comendo fung direto do pote! Como assim? Elas pintaram a minha cara com isso aqui ó! Fizeram uma bandeirinha da Polônia! E a Natália está querendo aparecer! O que você diz? Eu não sei! Eu não sei! Olha! Sim, já passamos as 100 mil visualizações no canal Muito obrigado a todo mundo que assistiu, que compartilhou, que comentou, que se inscreveu Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal E é isso aí, vamos fazer esse negócio crescer e bombar, valeu, falou, tchau Eu acabei de chegar na casa da vó da Verônica para um almoço tipicamente polonês de domingo E são duas horas da tarde, que é o horário que eles comumente almoçam aqui E esse é o Orosu, que é o prato principal de domingo Três pratos de trigo para três tigres tristes Três pratos de trigo para três tigres tristes Nem eu consigo falar direito Essa febre de Pokémon GO está rolando aqui E tem gente jogando Pokémon GO em everywhere Olha quem está indo caçar Pokémon Elas acharam Pokémon E elas ficam paradas até capturar Pokémon Próximo, o que aconteceu O, dábora, a te chata que se escraeci Nacisnouç, naciśni Przekr... 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 A, ó... Paz, ó, ó, ó... O, ó, ó... Por quê? Temos que... Olha, um Pokémon de verdade Um Pokémon de verdade Pijota, você... Não? Tchau.